Depois de muito tempo, eu volto a entrar na Prefeitura de Cuiabá. Estive frente a frente com a Manoel Pinheiro e com todos aqueles que por muito tempo eu fiz oposição. Mas o assunto era muito importante, shopping popular. As famílias, as pessoas, tudo o que eles perderam, tudo. Um sonho que foi queimado e que agora precisa renascer, precisa ressurgir das cinzas. Eu sou adversário político do prefeito, mas se para ajudar as pessoas do Shop Popular, eu preciso entrar aqui, conversar com ele e falar o que precisamos fazer pelo Shop Popular, vale qualquer sacrifício. Então eu venho, conversei com o Lúdio, conversei com o Botelho, conversei com o governador do Estado, conversei com o prefeito e vou conversar com quem for necessário. O Shop Popular é maior que todos nós. A minha divergência política com o prefeito Emanuel não pode se sobressair a necessidade das pessoas que estão ali no Shop Popular e que perderam tudo. Porque a partir do momento que isso sobressair, não somos mais representantes do povo. Somos representantes apenas de nós mesmos. Representar o povo significa superar essas diferenças e sentar para conversar e achar a solução em comum. Obrigado. Obrigado.